Eu sou Adikar, estamos de volta e agora dica de Thailandês para vocês, como se diz eu Fala Thailandês, vamos lá, vou colocar aqui, Poo Passar Thai, Poo Passar, Poo Passar, Poo Passar, Poo Passar, Poo Passar, Poo Passar, Passar Thai, olha aqui a consoante, essa ai vem antes do, do te, ok? então temos aí o passar aí o passar para falar se você é mulher se você é homem você fala como se você é homem você diz Ok bom aqui ó bom se você é mulher você vai dizer chan, chan, pão e chan, logo de cara você já percebe o m e o n, o m e o n, então pão, se você é homem, pão, e ainda no final, o homem, se você é homem, para a frase ficar mais fluida, para você ser uma pessoa educada, considerada educada, você tem que usar no final, isso é quase que uma obrigação. Então, o homem vai dizer, pão pur passa tai ká, pão pur passa tai ká, e a mulher, pão pur passa tai ká, pronto? Pom pur passa tai ká, a mulher vai dizer, pão pur passa tai ká, ok? Vou transliterar, ou seja, colocar em letras latinas. Então nós temos aqui, pulo, ok? Pulo, passar, passar. Passar é língua, passar, tare. Certo? Pulo, passar, tare. Vou colocar mais para baixo Colocar aqui Isso aqui que está escrito aqui Pulo Passar Passar Tá Certo? Pulo, passar, tá Falo E agora O pronome masculino Pong, esse aqui de cima Certo? Se você é homem Então você diz Pong Pulo, passar, tá Certo? Se você é mulher Você vai dizer Vou transmitir a com TCH Fica melhor para nós brasileiros Então Certo? Certo? Que é assim que a mulher tem que falar Tem que acrescentar no final Cá Então, isso aí Como eu dizia, eu falo tailandês Em tailandês Se você é homem Se você é homem E se você é mulher Você fala Cá Põe passar Está эк Cá E quem é gay Quem é lésbica Aí Eles decidem O que é que vai usar Se o homem é homossexual, ele pode usar o tchan se ele quiser, que é o pronome feminino, e usar aquela expressão final também de polidez feminina e vice-versa, ok? Mas pom é sempre para o masculino, ká final para o masculino, tchan é o pronome eu para o feminino e ká, a terminação polida, educada para a cor feminina. Valeu, tchau, tchau. Sabaitri, ká, tchau.